3 ovos, 1 xícara de farinha de aveia, 2 colheres de leite, 1 colher de azeite e sal. Bate bem, depois é só adicionar 1 colher de fermento e misturar delicadamente. Despeje a massa numa forma de pão e se você quiser pode colocar por cima um mix de oleaginosas. Forno a 180 graus por 30 minutos e tá pronto, pronto!